Música Ora bem, entenderam que melhor que uma festa com torneios, com despesas, era uma verdadeira expedição militar e que por isso, para substituir o torneio que se faria em Lisboa se organizou a grande expedição militar de que resultou a conquista de Ceuta Esta versão, que foi repetida durante séculos foi depois posta em dúvida pelos historiadores modernos que não acreditam nisso e que dizem que não, que as razões predominantes eram razões de ordem económica Eu devo dizer que as razões dadas pelo Rei estão perfeitamente de acordo com a mentalidade do tempo e com a mentalidade do próprio Dom João I Ele era um filho bastardo que se tinha apoderado de uma coroa de uma forma não muito regular e que tinha, portanto, um problema de prestígio Devo dizer que ele ganhou essa batalha do prestígio e chegou a ser um dos monarcas mais prestigiosos da Europa do seu tempo O que é certo é que no verão do ano de 1415 saiu de Lisboa uma grande armada cerca de 200 navios O Porto também deu uma contribuição importante Armaram 70 navios de guerra E dessa contribuição ficou um vestígio que é em parte lenda e em parte verdade Diz que foi dos restos do aprovisionamento de carnes da expedição de Celta que ficou aos portuenses o hábito de comer as tripas à moda do Porto É uma semi-verdade porque na realidade é certo que esse hábito vem do abastecimento dos navios As vísceras não podem ser conservadas e, portanto, eram consumidas na alimentação comum Só que o abastecimento dos navios não começou com Celta Tinha começado muito antes quando as expedições das Cruzadas tocavam no Porto que era uma região particularmente rica de gado Cerca de 20 mil combatentes caíram de surpresa sobre a cidade de Celta Logo pouco depois da conquista da cidade pôs-se um problema A cidade devia ser conservada em poder dos portugueses ou devia ser destruída e abandonada O Rei D. João I optou por conservá-la contra a opinião de muita gente Por exemplo, o infante Dom Pedro dizia que aquilo era uma espécie de trocar uma boa capa por um mau capelo porque era um grande servadouro de homens, de armas e de dinheiro E ele tinha razão A verdade é que Celta ficou isolada por todos os lados tinha que ser abastecida de tudo e portanto a única forma de evitar essa situação era conquistar outras terras que pudessem amparar Celta O próprio Rei D. João I, à hora da morte, fez aos filhos um apelo dramático que voltassem a passar a África para conquistar a cidade de Arsila Como dizia o filho de D. João I, D. Duarte Disto foram as derradeiras palavras que nos bem pôde dizer Quer dizer, El Rei morre com esse apelo na boca Ora bem, a cidade de Celta manteve-se sobre a bandeira portuguesa desde 1415 até 1640 Com a restauração da independência os habitantes de Celta preferiram continuar ligados à Croa de Castela na realidade não tinham outra solução porque eram inteiramente abastecidos através da costa de Espanha